Numa eleição, não devemos nos apaixonar pelos candidatos. Não vamos nos apaixonar por candidatos. O que nós devemos é questioná-los, perguntá-los, pedir para falar sobre o tema que você mais se identifica, para saber se a pessoa realmente tem conhecimento sobre aquela área, e se não, você leva o assunto, porque às vezes nem tudo o candidato consegue propor numa campanha, porque o tempo às vezes é curto, e às vezes você não consegue saber o que ele está pensando em cada área. Mas se você tem um contato direto com o parlamentar ou com o candidato a vereador, se você tem esse contato direto com o candidato a vereador, fica muito mais fácil para que você questione e saiba o que ele pensa em cada área. Então, nós devemos questionar e cobrar depois de eleito. Depois que a pessoa é eleita, ela também precisa continuar sendo lembrada. principalmente sobre o que está acontecendo na cidade. E para isso você tem que ter uma pessoa acessível. O vereador e o prefeito precisam ser acessíveis. E eu estou me propondo, sou o Julio Massilva, jornalista em Caxias, candidato a vereador pela primeira vez. Tenho como lema, trabalho, honestidade e transparência. E quero que você avalie a nossa candidatura. Aqui na minha página no Instagram, tenho algumas propostas que já consegui colocar aqui no Instagram. E você pode analisar, analise, pense bem antes de votar. Eu digo o seguinte, quando você escolhe bem, você tem a possibilidade de ter bons representantes durante quatro anos. Quando você escolhe mal, você vai passar quatro anos reclamando. E eu tenho certeza que não é isso que você quer. O que você quer são soluções para a saúde, educação, para a cultura, para o meio ambiente, para a habitação, para a infraestrutura, enfim. Para a melhoria das estradas na zona rural, enfim. Para a construção de várias soluções para a cidade, em todas as áreas. E quem pensa na cidade, se importa com a cidade. E tenho certeza que você, que se interessa pela cidade, está ligado nas eleições. E a gente precisa, porque esse momento é um dos mais importantes para o exercício da nossa cidadania. E a gente precisa, porque esse momento é um dos mais importantes para a cidade.